Bom, estamos aqui com o Paulinho Maclaro, técnico do Rio Claro, falar sobre essa estreia. Realmente, esperávamos que, até pelo tempo, fisicamente, a equipe não estivesse bem, mas nos surpreendeu e nos pareceu bem melhor que o Santo André. E também dominou a partida, né? Dava pra ter ganho, mas parece também que a arbitragem não ajudou muito. Sua explanação sobre a partida? Bom, eu acho que você colocou bem, né? A equipe se mostrou muito forte fisicamente. Abrimos mão, né? Tivemos, ano passado, já tivemos essa dificuldade na apresentação. Foi o último time a apresentar, como esse ano também. Então, priorizamos a parte física, porque nós sabemos que, fisicamente, a preparação física de uma equipe é um dos ícones das carriadoras. Então, por isso, toda uma ênfase, né? Muita gente reclamou. Nós vimos pouco tempo de bola, né? O pessoal vem aqui no Chimitão, no nosso treinamento. Mas eu não podia tirar da mão do Hildo, que é maneiro metáforo. Então, o Hildo fez um trabalho de força, né? Ainda falta um pouco de velocidade. A gente, na última semana, tentamos colocar, mas nós tiramos pouco tempo. Tiramos até um jogo treino, face da necessidade que a gente ainda tinha de aprimorar. Mas, fiquei feliz pela produção também da equipe, que, tecnicamente, conseguiu produzir, conseguiu jogar. Os jogadores já conhecem a maneira de jogar. A parte prática funcionou pela qualidade dos jogadores. Tivemos uma melhor posse de bola do que o Santander. Mas, sempre, em uma estreia, algumas valências, elas aparecem, um pouco mais ou menos, porque o jogador vai se sobrepor sobre a dificuldade. Tivemos um lance duvidoso em cima do Miranda. Tivemos um gol no lado. Da onde eu estava, não posso precisar, se foi ou não foi. Mas, isso tudo, dentro do contexto do jogo, acaba, para nós, né? Porque a gente tem que acabar avaliando o resultado final. Poderíamos ter vencido o jogo. Tivemos mais chances que o Santander. Mas, a produção da equipe nos agradou bastante. Lógico que, daqui para frente, São Bernardo tem que evoluir mais. Na parte física, na parte técnica. Só vamos dar a fazer um pouco, na parte física, de uma recuperação mais rápida possível. A gente está com suplementação entrando agora, com repouso, com alimentação diferenciada. Porque nós temos que trabalhar bastante ainda a velocidade. Acho que faltou alguma coisa nesse sentido. Uma transição um pouco melhor, ainda com a bola no chão. Isso vai acontecer com o dia a dia. E gostei das trocas que todo mundo que entrou, quem entrou jogando e quem entrou depois, manteve a performance da equipe. Eu acho que, quem vê no time, então, né? Aqueles que esperavam que nós fossemos jogar a Série A 2 um grande jogo, um grande adversário como o Santander, um grande treinador, né? O Jaime Rota, e nos parabenizou porque ele enviou um time bastante competitivo em campo. E agradecer o apoio de todo mundo, especialmente a torcida, a gente teve paciência, né? O time vai evoluir, a torcida tem que crescer junto com a gente. E eu fiquei satisfeito de uma forma geral. Realmente, a torcida agradece pelo desempenho da equipe. Pode ter certeza agora que ela vai ter uma grande equipe disputando a Série A 2. Paulinho, muito obrigado. Um alô para o torcedor Rio Clarissa. É, como eu coloquei durante a entrevista, né? Nós queremos que a torcida evolua junto conosco, ela cresça junto com a gente. Temos uma equipe competitiva, temos mostros de dias, temos coisas a ser acrescentadas, né? Algumas que não foram tão positivas assim que a gente precisa resolver. Mas no pior momento do jogo, nós tivemos o domínio maior. Quando você passa dos 25, do segundo tempo para frente, é onde a maioria dos jogos são definidos. Aí o Rio Clarissa se comportou bem e como você observou bem, a equipe fisicamente fez essa segurança. Então, eu estou muito contente. Que a torcida continue nos incentivando, nos apoiando, né? Eu sei que São Bernardo não é tão simples para todos eles, mas eu sei que vai estar a maioria presente aí com o coração, torcendo a distância. E é sempre bom a gente poder sair de campo, sendo respeitado tudo aquilo que a gente produziu. E eu sou muito tranquilo em relação à questão de cobrança. Eu sei que ainda algumas coisas têm que ser feitas, né? Mas a comissão, ela estudou muito, planejando muito toda essa mini pré-leborada. E o efeito foi bastante positivo. Queria agradecer mesmo a torcida, todos que ajudaram, os amigos do blog aí. Grande abraço. Obrigado, Paulinho. Treinamento, meus amigos.